Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Daverson Lennon e estou super empolgado por estar aqui compartilhando mais um conteúdo incrível com vocês. Hoje, vamos mergulhar na fascinante vida de Platão, o ilustre aluno de Sócrates e um dos filósofos gregos mais renomados da história. Mas antes de começarmos, peço a todos que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem agora mesmo. Não esqueçam de dar aquele like maroto, ativar o sininho de notificações e deixar um comentário. Sua interação é fundamental para o crescimento do canal. Agora, sem mais delongas, vamos adentrar ao mundo de Platão. Platão, nascido por volta de 427 a.C., foi um pensador cujas ideias moldaram profundamente a filosofia ocidental. Ele foi aluno de Sócrates e mestre de Aristóteles, formando assim uma triade intelectual que influenciou séculos de pensamento. A relação entre Platão e Sócrates é particularmente interessante. Sócrates, conhecido por seu método de questionamento, não deixou nenhum escrito. Foi Platão quem imortalizou os diálogos e ensinamentos de seu mestre, criando uma base sólida para a filosofia que viria. Os diálogos de Platão são peça-chave para entendermos não apenas suas ideias, mas também a maneira como ele apresentava conceitos filosóficos por meio de conversas entre personagens. Um dos diálogos mais famosos é A República, onde Platão explora temas como justiça, política e a natureza da alma. Mas a contribuição de Platão não se limita apenas à filosofia política. Ele também teve interesses em ética, epistemologia e metafísica. Seus diálogos abordam uma variedade de temas, proporcionando um panorama abrangente de seu pensamento. A teoria das ideias ou formas é uma das contribuições mais marcantes de Platão. Segundo ele, o mundo sensível ao redor de nós é apenas uma cópia interfeita das formas ideais que existem em um plano superior. Essas ideias influenciaram muitos filósofos que o seguiram. Agora, vamos falar um pouco sobre a vida pessoal de Platão. Ele fundou a Academia de Atenas, uma das primeiras instituições de ensino superior da história, onde Aristóteles foi seu aluno mais notável. A academia tornou-se um centro de aprendizado por séculos. Infelizmente, muitos dos detalhes sobre a vida pessoal de Platão são escassos, mas sua influência perdura. Sua filosofia continua a desafiar e inspirar os pensadores contemporâneos, fazendo dele uma figura fundamental na história da filosofia. E assim, encerramos nossa breve exploração da vida e legado de Platão. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus amigos, e claro, comentar suas ideias e pensamentos. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Inscrevam-se, ativem o sininho e fiquem ligados para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!